Daí, beleza? Eu sou o Zilberen e hoje temos uma ótima notícia sobre games aqui no Brasil para compensar aquela de ontem. E talvez seja a melhor notícia para os games aqui no Brasil da última década. Acabou de ser anunciado que a Epic Games comprou o estúdio gaúcho Akiris e está abrindo aqui no Brasil o Epic Games Brasil. O primeiro estúdio da Epic na América Latina vai ser aqui no sul, no Rio Grande do Sul. Pô, Velberen, mas a Epic já não estava aqui no Brasil porque a Epic Store está tudo em português, Fortnite está tudo em português. A Epic já colocou brasileiro lá no Fortnite também, teve um YouTuber, teve um jogador de futebol lá também, pelo menos que já entraram no Fortnite. Então a Epic já não estava aqui no Brasil, não. Eles tinham representação comercial aqui no Brasil, que é a mesma coisa que a gente vê com a Capcom, com a Ubisoft, com a Warner, com a Sony, com todos esses grandes estúdios aí do exterior. Eles têm representação comercial aqui que cuida de dublagem, né? Vários desses estúdios aí fazem um ótimo trabalho aqui no Brasil. Alguns, como a Warner e a Ubisoft, até fazem criação de conteúdo destinado ao público brasileiro. Mas ainda, as empresas trabalham tudo lá fora e aqui é só a parte de divulgação, de assessoria, às vezes de dublagem, que rola aqui no Brasil, beleza? Estúdio produzindo jogos lá de fora, os grandes estúdios, aqui no Brasil é a Epic Games que está começando esse lance aí. Mas e essa Kiris? Que raios de produtora é essa? Quem curte jogo antigo, com certeza já viu por aí o Horizon Chase, que é um jogo de corrida nos moldes do Top Gear. Fez bastante sucesso aí no passado, eles lançaram recentemente Horizon Chase 2, que por enquanto só está no Apple Arcade, né? Tem vídeo aqui no canal mostrando o Horizon Chase 2. E a gente estava esperando o lançamento dele para outras plataformas. Agora que a Epic Games adquiriu estúdio, a gente sabe que pelo menos no PC já está garantido aí em breve, né? Mas eles fizeram vários outros jogos, inclusive o Ballistic Overkill, que é um jogo de tiro. E também teve alguns jogos que pegaram bem aí nos celulares, né? Como o Wonder Box, que é um jogo de criação, tem uma cara meio Zelda ali, aquele joguinho lá. Mas é um jogo com uma cara muito boa. E também, pelo que eu vi, né? Eu não cheguei a acompanhar esse jogo aí, mas o pessoal que jogou curtiu bastante. A Kiris é um dos cinco maiores estúdios de games aqui do Brasil. E é até interessante esse ranking dos cinco maiores estúdios, porque a gente sabe que tem alguns estúdios que fizeram jogos que chegou a ter notoriedade no exterior tal, mas entre os cinco maiores estúdios, a maior parte são estúdios que trabalham com jogos de celular ou principalmente jogos de Facebook. É, muita gente aí ignora totalmente esses joguinhos de Facebook. Eu, inclusive, passo longe, aliás, detesto Facebook. Mas rende grana, rende dinheiro e tem muitos estúdios aí que ficaram enormes aqui no Brasil com esse tipo de jogo. Esse levantamento aqui é do site Hits Perdidos, beleza? Matéria aqui do Gabriel Bonafé. Ele fez o levantamento aqui, então, Wildlife Studios, que é um estúdio com 1.100 funcionários de São Paulo que abriu filiais em outros lugares do mundo, inclusive Estados Unidos, Irlanda, Argentina faz jogos para Facebook, principalmente. Tem alguns jogos de celular aí também, mas é mais Facebook. Afterverse também. A Kiris de Porto Alegre, que é a única que chegou a lançar jogos para consoles mesmo aqui, que o Horizon Chase chegou para consoles, o Ballistic Overkill chegou a ser lançado para PC, mas também conseguiu se criar bem aí fazendo jogos, principalmente para celulares da Apple. Eles têm um acordinho bom ali com a Apple. Fanatee e o Puga Studios, que chegou a fazer um jogo com a Kiris mesmo, esse Looney Tunes aí, eles fizeram em colaboração com a Kiris, também está no portfólio da Kiris. Então, são esses os cinco maiores estúdios e o único que eu tinha ouvido falar mesmo desses estúdios foi a Kiris. A gente que gosta mais de consoles, jogos de PC, jogos de maior porte, fica totalmente alheio a esse universo de desenvolvimento de jogos que tem aqui no Brasil, que fazem jogos para celular, jogos para Facebook e tem estúdios enormes aqui no Brasil, especializados nesse tipo de game mais publicitário, vamos dizer assim. Não estou querendo desprezar o trampo dos caras lá, apesar de eu preferir jogos de outro tipo, a gente tem que reconhecer aí que o trampo dos caras são muito bons e movimenta bastante a indústria dos games aqui no Brasil. Brasil, mas realmente tem um déficit grande quanto a estúdios de grande porte do mundo trabalhando aqui no Brasil. E chegando a Epic Games agora para trabalhar no Brasil, é bem provável que outros estúdios também se interesse nesse tipo de mão de obra brasileira. Por quê? Porque, sinceramente, mão de obra aqui do Brasil é bem barata comparando com outros países do mundo, principalmente Estados Unidos, Europa lá, o desenvolvedor de games lá recebe muito mais do que um desenvolvedor de games aqui do Brasil. Então é interessante para o pessoal lá de fora contratar mão de obra brasileira. Que, na verdade, o que eles fazem? Tem muita gente que trabalha remotamente aqui no Brasil para empresas de fora. O Horizon Zero Dawn, por exemplo, é um dos maiores casos conhecidos aí, que teve uma empresa, um estúdio brasileiro que fez vários modelos dos monstros, dos inimigos lá daquele jogo. E assim como teve esse estúdio, tiveram vários outros profissionais de games aí trabalhando para jogos, inclusive jogos enormes lá do exterior. Só que a gente ainda não tinha um estúdio localizado aqui no Brasil mesmo. E agora a gente vai ter com a Epic Games adquirindo, então, a Akiris. E o que é que eles vão fazer com a Akiris, né? Tem a carta aqui anunciando esta aquisição diretamente no site da Epic. Está uma beleza, está sendo noticiado aí em sites de games do mundo inteiro falando em Porto Alegre. Porto Alegre está na boca do mundo hoje, né? Falando dessa aquisição aqui da Akiris. Eles colocaram a notícia no site global deles, tanto em inglês quanto em português. E basicamente apresentando o estúdio Akiris aí, falando que eles trabalharam Wonderbox, né? Eles deram um bom destaque aqui para a Wonderbox, Horizon Chase também. E que já tinha um investimento da Epic anterior aí na Akiris e agora eles estão completando aí, adquirindo o estúdio todo de vez para formar aqui a Epic Games Brasil, tá? Então é oficialzão isso daí, Epic Games Brasil. E o que é que eles vão fazer com a Akiris então? A Akiris vai trabalhar com Fortnite, que é o maior jogo aí da Epic. Para quem não é muito familiar com a Epic, pode achar que eles só têm Fortnite e a loja no PC, né? Mas a Epic é uma gigante dos games, mesmo antes do Fortnite surgir. E antes, além do Crysis, que é deles também, né? Eles ganhavam mais. Era com a Endine deles, que é a Unreal Engine. Sim, essa Unreal Engine que a gente vê por aí é da Epic. E a Epic sempre foi uma gigante por causa dessa Unreal Engine, que é considerada uma das Endines mais poderosas do mercado, pelo menos entre as Endines terceirizadas, né? Então, na verdade, trabalho para eles passarem para Akiris é o que não faltaria, mas eles vão colocar eles para trabalhar com o Fortnite mesmo, que é um jogo que está em expansão nos últimos anos. Fortnite hoje é um dos games mais rentáveis que existem, graças às enormes vedas que eles fazem com roupinhas, dancinhas e outras coisas que eles vendem lá mensalmente para o público cativo desse jogo. Só que ele não é mais só um Battle Royale, faz tempo, tá? A cara do Fortnite mudou muito nesses últimos tempos e Battle Royale é só um dos modos que existe lá agora. É o modo mais popular ainda, só que tem vários outros jogos e outras coisas para se fazer dentro do Fortnite hoje em dia. E a ideia da Epic é criar no Fortnite o tal do metaverso, que está aí muito sendo falado por empresas de tecnologia de todo mundo, né? O Facebook, a empresa lá do Zuckerberg, que mudou o nome para meta porque queria entrar nesse lance de metaverso, meio que meteu o pé pelas mãos aí numas iniciativas que eles estavam tendo quanto ao metaverso, quanto ao que chamam de Web 3.0. E por conta desse desarranjo aí do Facebook, que a gente não sabe ainda se vai pra frente ou não, muita gente está desacreditando nesse lance de metaverso. Mas na verdade, esse lance de metaverso já existe, já está dando muito certo e o Fortnite é um deles. O Fortnite hoje, então, é praticamente uma rede social virtual onde tem vários avatares para o pessoal comprar, que é onde eles vão ganhar o grosso da grana, né? Então, se o moleque lá quiser ser o Thanos, ele bota a roupa de Thanos e pode entrar lá no Fortnite, conversar com os amigos e fazer atividades juntos e muitas outras coisas. Inclusive, recentemente, abriu no Fortnite o modo de criação e agora é possível criar ilhas, né? Que é o que eles estão chamando lá. E nessas ilhas, os jogadores podem praticamente criar jogos inteiros dentro do Fortnite, que é uma coisa que a gente já vê no Roblox. Então, o Fortnite está fazendo algo do tipo também. Pelo que eu dei uma olhada, ainda está em estágio bem inicial, mas eles estão expandindo o negócio rapidamente e estão pegando estúdios aí para trabalhar nessas coisas, né? Inclusive, em 2021, foi a última aquisição grande que a Epic Games fez, foi da Harmonix, que era bem conhecida por ter trabalhado com o Rock Band. E a Epic Games, na ocasião, falou que estava pegando a Harmonix justamente para trabalhar na parte musical de Fortnite e, pelo que eu vi aqui, realmente já implementaram algumas coisas musicais dentro do jogo também. Provavelmente, é trabalho da Harmonix. A experiência que a gente viu aí da Kiris, né? Eles têm o Horizon Chase, que é um jogo de corrida e sim, Fortnite tem muitas coisas com carros lá, né? Já tem aí faz tempo a parte motorizada aí do jogo. Talvez eles queiram fazer algumas coisas de corrida mesmo dentro do Fortnite? Pode ser. Mas eles também têm o Wonder Box, que já é um jogo de criação, então talvez eles coloquem a Kiris para cuidar dessa parte de criação aí, né? De jogos para desenvolver jogos, mais ou menos isso daí. Não se sabe exatamente o que eles vão fazer ainda com a Kiris, né? Quer dizer, o pessoal lá deve saber, isso daí não foi noticiado. A gente só sabe que eles vão trabalhar com o Fortnite e isso daí provavelmente vai abrir muito as portas aqui para o Brasil. Eu falei isso no vídeo de ontem e falei várias vezes no canal que o Brasil tem muito profissional qualificadíssimo para trabalhar em games e que não consegue trabalhar aqui porque não tem tantas oportunidades assim acaba trabalhando remotamente para estúdios de fora ou então acabam indo morar no exterior para conseguir trabalhar com jogos, né? E agora com um estúdio de renome grande entrando aqui se isso se expandir, se isso daí virar costume, né? Outras empresas grandes colocar seus estúdios aqui no Brasil isso daí pode aquecer o mercado no geral. Pode trazer notoriedade para os jogos desenvolvidos no Brasil e até quem sabe impulsionar os jogos de estúdios realmente brasileiros para aparecer mais no exterior. É uma coisa muito boa que está acontecendo e vamos torcer então para que a aquisição da Epic Games, né? Da Kiris e a nova Epic Games Brasil renda bastante frutos e que a gente veja aí tudo isso daí progredindo bem para frente, né? O pessoal da Kiris está super feliz com essa aquisição, né? Está todo mundo parabenizando aí eles. Já vou deixar meus parabéns aí para a Kiris também, né? Por essa aquisição que com certeza foi muito boa para a empresa, né? Pelo tanto que eles estão comemorando lá nas redes sociais. Foi ótima! O meu canal foi um dos primeiros a fazer vídeo do Horizon Chase e lá em 2015, quando o jogo estava só nos dispositivos da Apple ainda. Então é muito bom aí ver os meninos crescendo, né? Muito legal isso mesmo. Então é isso daí. Vou ficar agora no aguardo dos comentários de vocês falando. Vocês acham que essa aquisição, essa entrada da Epic Games aqui no Brasil vai impulsionar o mercado de desenvolvimento de jogos brasileiro? Comente aí para nós. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!